Eu acho que você também andou vendo por aí, nos principais perfis sobre perfumes, a galera comentando sobre um dos novos lançamentos da Ciclo Cosméticos, que é o Atina. A Ciclo agora lançou duas colônias que vêm em caixinhas diferentes, na verdade vêm em latas, e muita gente estava comentando que esses perfumes têm uma construção diferente, mais elaborada, do que as versões anteriores que a marca já tinha lançado, né, porque os outros perfumes que a marca tem em seu portfólio. É por isso que hoje eu conto pra vocês o que eu achei do Atina, meu primeiro perfume da Ciclo. Será que eu vou comprar mais perfumes dessa marca? Será que eu gostei do Atina? O que esperar? Conto tudo pra você agora. Bora lá? Vou dizer pra vocês que eu já conheço a Ciclo há um bom tempo, pelo menos uns 5, 6 anos, conheci aqui através do YouTube, vendo a galera falando muito bem, assim, sobre os inspirados da marca, também vi a galera não gostando muito, falando que os perfumes um ou outro, eu tinha uma nota que não era lá muito legal, meio sintética, outra pessoa falava que não durava tanto, aí outra dizia que durava super, enfim, todo um bololô. E eu não gosto de provar e de conhecer nada na pressão, gente. Eu gosto de testar porque me deu vontade, porque eu me identifico, gostei do conjunto ali, vi que tem borogodói que vale a pena. E até então não tinha valido a pena pra mim, não tinha nada que tivesse me interessado, porque até, assim, a maioria dos perfumes adultos tem um visual bem pré-adolescente, e os perfumes são quase todos doces, e eu não sou a pessoa tanto do perfume doce. Depois eu fiquei curiosa até com as versões pra criança, tá, eu achei bonitinho, vi algumas pessoas falando que são bem legais, mas nada assim. Porém, no finalzinho do ano passado, tava no Instagram ali, correndo o feed, e eu vi alguém postando sobre o A China. Na verdade, eu vi primeiro um post sobre o Sunset, que é um perfume que eles fizeram pro verão, tem um frasco, assim, bem bonito, com um degradê entre rosa e laranja. Depois eu fui correndo, e disse assim, é tacico, nossa, que diferente. E aí eu vi o A China, e achei, assim, belíssimo, pelo nome, pelo layout, já lembra um pouco o quê? A Grécia, né, mármore, assim, esse negócio meio mármoreizado. A China me lembra logo a bilionária, a Tina Onassis, né, neta do Aristóteles Onassis, que foi marido da Jake, né, Jaqueline Kennedy de Onassis, então, assim que eu olhei, eu vi esse design, eu vi uma coisa minimalista, ao mesmo tempo tem um quê meio nórdico, né, e achei, assim, incrível, fiquei muito curiosa pra ver qual era as notas, mas ao mesmo tempo receosa, porque na maioria das vezes a gente vê uma coisa ali, né, uma carinha delicada, bonitinha, e quando você vai ver, o negócio é uma bomba, doce, etc. Vi muitas pessoas, depois, que gostam de perfumes bem na vibe do que eu gosto, comentando que tinha comprado e tinha gostado, e aí eu resolvi, finalmente, matar a curiosidade de experimentar isso aqui, e me surpreendi quando eu comprei, porque ele tem um preço muito legal, eu paguei R$89,90, um perfume que, como a gente ama muito latinhas, vem na latinha, é uma apresentação muito bonita, né, o fato da lata, o frasco também, ele é bem bonito, ele tem essa coisa, desse banho fosco, assim, que traz um certo requinte, e é uma coisa que traz requinte pra fragrância, e que não custa caro, gente, só basta ser criativo, isso eu achei uma sacada bem legal da Ciclo, eles deram esse banho fosco, botaram o nome, né, minimalista ali, que dá uma elegância, uma tampa diferenciada, tá vendo que com poucos detalhes você consegue trazer elementos mais requintados e etc? Pois bem, e aí eu me surpreendi com o cheiro da fragrância, porque a Tina é um perfume marcante, logo assim de cara, eu sinto uma nota que me lembra bastante patchouli, com um toque floral ali, delicado, eu sinto uma certa nuvem, levemente fresca, mas empoada ali, sabe, com requinte e elegância, que me traz uma sensação, sim, leve, do patchouli, né, de fundo, do La Vie Est Belle, mas ele pra mim vai crescendo e ganhando novos contornos, vai ganhando um contorno floral muito elegante, um tanto quanto singelo, por não ser aquele perfume que ele chega chegando, que ele oprime as outras pessoas ao redor e te obriga a sentir, não é aquele toque de, como eu vou dizer, exagero, não, é um singelo que ele é delicado, ele é elegante, ele sabe falar moderadamente, ele é sucinto, é um cheiro assertivo, sabe, é aquela pessoa que não se enrola tanto, como eu não é, né, porque eu me enrolo às vezes demais e falo muito. Eu gostei, assim, dessa fragrância e fiquei surpresa, porque é um perfume que você sente que ele tem esse toque ali, que lembra patchouli de fundo, que tem uma coisa aterrosa mais densa, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando uma fluidez. Ele é um perfume que me surpreendeu também, por ter uma fixação e projeção, assim, excelentes, e eu imaginava que pela construção dele, e por ser uma delcolônia, talvez ele não conseguisse ter o rendimento tão bom que ele teve na minha pele. Não foi um perfume que me incomodou em dias quentes, foi um perfume que eu consegui usar, sim, mas eu não diria que ele é um perfume extremamente fresco. Ele é um perfume minimalista, ele é um perfume que tem equilíbrios, mas ele tem ali nuances que são um pouco mais aparecidas, que não são tão suavizadas, que não são aquelas nuances tão leves, tão, é, é, como eu vou dizer, leves e fluídas, mas que são aquelas nuances que ele traz personalidade. É um perfume que você sente o cheiro dele, sim, ele tem uma, ele é um pouco marcante na sua memória, porque é um cheiro diferente, não é um perfume que passa batido, assim, sabe, aquela pessoa que você vai sentir o cheiro dela ao abraçá-la, e vai ficar com ela na memória, porque ele tem isso, ele tem pra mim um cheiro que me lembra pessoas, assim, aquele cheiro que você... Sabe aquela lembrança olfativa que vem, quando você relembra alguém que fez parte da sua vida por um bom tempo, que você se sentia bem quando abraçava? Não é uma pessoa que é necessariamente da sua família, direta, nem nada, mas alguém que você gostava, uma professora, uma vizinha, sabe, ele tem esse cheiro, assim, de pessoa que você gosta, que você respeita, admira, mas você não convive obrigatoriamente ali com ela sempre, mas você tem um olhar de admiração pra aquela pessoa. Eu acho que essa é uma fragrância que ela fala sobre equilíbrios, mas ela fala também sobre o poder da mulher. É uma fragrância que, apesar dela ter todo esse layout minimalista, dentro da sua construção ela tem muito poder, porque você sente essas flores ali dando um toque de refinamento e elegância, você sente essa nota terrosa que eu acredito que você partilha ali no fundo, envolvendo e dando um certo peso a essas fragrâncias, mas ao mesmo tempo não deixando esse um perfume cansativo, sabe? Não deixando que seja uma fragrância que depois de algum tempo você vai se sufocar, que você vai ficar com o olfato saturado, tá? Apesar de que ele tem muitas notas aqui que, dependendo, poderiam sim deixar saturado e poderia ser um desastre no clima brasileiro. Sabe por quê? Porque eu vou dizer pra vocês, ó, ele é considerado um chipre frutado ambarado, e esse foi um dos detalhes que me deixou um pouco tensa, porque eu não sou a pessoa que gosta da família dos chips. Mas ele não me incomodou, tá? Nas notas de cabeça ele tem cassis, acorde de pimenta rosa, ele tem ameixa, acorde verde exuberante, e no corpo ele... Não, na cabeça, ele tem cassis, acorde de pimenta rosa, manga, ameixa, acorde verde exuberante, no corpo, rosa da Turquia, orquídea brasileira, flor de lótus e rosa de graça, e no fundo, musgo, âmbar e patchouli. Dessas notas, o que eu sinto bem é essa nota verde ali da saída. Eu não sinto tanto essa pimenta, essa rosa, porque era uma coisa que eu queria até sentir, mas eu não sinto tanto ela marcada. Eu sinto um pouco desse cassis, que é também algo que me dá uma leve, assim, assustada. E pra mim, a saída dele com essas notas, faz com que ele até me lembre um pouquinho do argidinho meio metálico que eu sinto no Osara da Avatim. O coração dele, eu consigo sentir essa rosa de graça, dando um toque levemente atalcado, mas, ao mesmo tempo, eu sinto um certo frescor, e eu acho que esse frescor vem da junção da flor de lótus, desse coração, com o musgo que tem ali no fundo, que vai dando um balanço, sabe? O âmbar nessa fragrância, pra mim, não é algo que eu perceba muito, mas o patchouli, sim, é algo que eu noto desde a primeira borrifada, sabe? O patchouli, ele vem, assim, superando todo mundo por baixo, é como se ele fizesse uma super ultrapassagem e chegasse ali e viesse marcando a cada parte da evolução desse perfume, como se ele ditasse. Diria que, basicamente, esse é um perfume onde você vai encontrar como destaque de notas. os acordes verdes, a rosa de graça, a rosa da turquia, juntas ali, e o patchouli. Pra mim, essas são as três notas principais do Atina. Gostei, acho que é um perfume, como eu disse, pra momentos em que você quer passar uma sensação, tá com uma sensação mais elegante, mas, ainda assim, você não quer aquele perfume que vai ficar o dia todo ali projetando, te incomodando. Na minha pele, ele foi um perfume que projetou a distância de um metro, assim, por cerca de umas três a quatro horas. Depois, ele acabou ficando um pouco mais rente a pele. O que não me incomodou, foi ótimo, porque esse patchouli, se ele ficasse o tempo todo exalando ali, eu sentindo, com toda certeza, chegaria no final do dia, de mau humor e com dor de cabeça. A fixação dele ficou ali em torno de umas seis, sete horas, mas eu acredito que, pelo tamanho, é um perfume que você leva fácil na bolsa e reaplica. Achei que seis, sete horas tá ok, tá? Principalmente quando a gente considera que ele é uma Del Colônia. A proposta não é ser um perfume, né, num eau de parfum ou um eau de toalete. Se ele fosse um desses dois, e levando em consideração as notas que ele tem, aí sim, eu achei aí super justo exigir mais dessa fragrância. Porém, sendo uma Del Colônia, eu acho que a concentração de essência aqui foi na medida de uma forma equilibrada, pensada justamente no clima brasileiro, no clima do verão brasileiro também, né, não só no clima do país. Então, faz com que esse seja um chip usável dentro do nosso país e que seja um chip democrático, que agrade tanto as pessoas que já gostam dessa família, quanto as pessoas que estão começando agora a gostar e tá fazendo o seu debut dentro da família dos chips, uma das famílias mais clássicas da perfumaria mundial. Então, eu acho que, assim, ele tem notas que em determinadas concentrações tornam, se aumentasse a concentração de essência, seriam notas que deixaria aqui uma fragrância muito marcante, muito opulenta e um tanto quanto incomodativa, mas que aqui consegue ter um equilíbrio perfeito, tá? Ele custa R$39,90, eu acredito que pelo preço que tá sendo cobrado ali por ele e pelos atributos que esse produto oferece, ele tem um ótimo custo-benefício, porque você vai ter aqui uma Del Colônia que vai te proporcionar um cheiro elegante, clássico, fino, mas em um preço acessível e com uma duração que não é pífia, é uma duração ok, aceitável, na média. Então, eu acho que sim, vale a pena adquirir o Atina da Ciclo Cosmetics, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve, ativa as notificações e não esquece que toda semana tem vídeo novo aqui te esperando. Ah, e se você já conhece o Atina, comenta aqui quais foram as suas percepções sobre essa fragrância que eu quero saber também, tá bom? Um beijo e tchau!